Aguenta firme na madeira Aguenta firme na madeira Só um boidão de fechou, mas de ai Senta na bola, na bola, na bola, na bola, na bola com o pelo Aguenta firme na madeira 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 E relaxe, esse é o bonde do Yami Atenção na unha, por favor, não se engane Abre as pernas e relaxe, esse é o bonde do Yami Vai, tome, vai, tome, tome, Yami Vai, tome, vai, tome, tome, Yami Vai, tome, vai, tome, Apache no baixo Estúdio forte, Apache O melhor de Salvador Estúdio forte, Apache No swing do baixo No swing do baixo Ela esfrega a china no asfalto No swing do baixo No swing do baixo Ela esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega a china no asfalto Esfrega a china no asfalto Esfrega a china no asfalto Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega a china no asfalto Esfrega a china no asfalto Ela curte funk e parte do alto Vai pro bailão, mas esfrega a china no asfalto Ela curte funk e parte do alto Chega no bailão, mas esfrega a china no asfalto Esfrega, 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 esfrega Esfrega a china no asfalto 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 Olha só! Hoje não é seu dia, é dia da sua colega É teiga, teiga da manteiga Novinha não se apega Hoje não é seu dia, é dia da sua colega É teiga, teiga da manteiga Novinha não se apega Vai sentando na perna torta Vai sentando na perna torta Vai sentando na perna torta Novinha não se apega 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 No baile ou sarro na bunda No baile ou sarro na tchanca No baile ou sarro na bunda No final do baile ela pede Furry, 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 Furry! Agora eu quero a viola de salsicha! Desce talarica, chega embaixo, trava e quica Não me arranha, não me morde, senão a fiel descobre Desce talarica, chega embaixo, trava e quica Não me arranha, não me morde, senão a fiel descobre Desce talarica, desce talarica, desce talarica, desce talarica, desce talarica Chutei o balde, porra! Avisa pro povo, eu vou em cajazeiras pra pegar um balde novo Avisa pro povo, eu vou na englobadeira pra pegar um balde novo É o tal de chuta o balde que pega o balde de volta É o tal de chuta o balde que pega o balde de volta Chutei o balde, porra! Avisa pro povo que eu vou lá em Parip pra pegar o balde novo Avisa pro povo que eu vou em passar anuba pra pegar o balde novo É o tal de chuta o balde que pega o balde de volta Desce, aquece a frente, sobe, aquece as costas, desce Aquece a frente, sobe, aquece as costas, desce Segura a percussão! Agora é show de rock'n'roll É rock'n'roll Hoje eu vou te tacar o peru Eu vou te levar pro beco, do beco cê não escapa Agora vá, 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 vá Hoje eu vou te tacar o peru Tacar o peru Tacar o peru